Era quase certo que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, se tornaria réu no STF. Mas não rolou. E daí? Quem livrou o Lira? Se o Ministério Público diz que não há razão para abrir a ação penal, o que o Supremo vai fazer? É verdade. Ah não, vamos abrir. Tá, vamos explicar essa história. Para entender, a gente tem que voltar lá para 2012. Em 2012, teve um assessor do Lira, que foi pego com mais de 100 mil reais, 106 mil reais, escondido no corpo dele, no aeroporto de Congonhas. Aquilo lá seria a propina do Francisco Colombo, que era chefe da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, para que ele se mantesse na posição. E o celular desse assessor estava cheio de mensagens incriminadoras mostrando esse esquema. Por causa disso, o Arthur Lira poderia virar réu no STF, ser investigado pelo Ministério Público. Essa decisão seria se ele iria ser réu ou não. Foi levada ao STF em 2019. Em 2020, o Toffoli pediu vista. E agora, recentemente, o Toffoli devolveu e isso foi para a votação. Já era praticamente certo que a votação ia ser contra o Arthur Lira, que ele ia, de fato, virar réu. Por quê? Porque já tinha votos suficientes para ele ser tornado réu, né? Então, para ele ser investigado. Então, na verdade, o votar à votação seria meio que só uma coisa de praxe. Mas vários dos ministros mudaram seus votos. E acabou que ele não vai ser investigado por corrupção passiva numa votação de 5 a 0. Cinco ministros votaram que ele não fosse tornado réu. E daí a pergunta é por quê? Por que que eles trocaram esses votos? Por que que não tornaram Lira réu? Então, a gente tem aqui uma manchete de abril de 2023, desse ano, que pode ajudar a gente a entender. Está aqui a PGR, Procuradoria Geral da República, recua em denúncia contra Arthur Lira e defende o arquivamento. Isso foi agora em abril desse ano. A PGR lá, que é comandada pelo Augusto Aras e a vice, a Lindora Araújo. A Lindora, que assumiu o cargo lá de vice-procuradora, assumiu isso durante o governo Bolsonaro e foi ela quem voltou atrás. Foi ela quem disse, não, não, a PGR tinha dito que tinha que investigar o Lira. Não, não, volta atrás, agora a gente não quer investigar o Lira. E o Reinaldo Azevedo explica muito bem como que essa decisão do PGR pode ter influenciado aí na votação no STF. Vamos ver. O processo de proximidade do Lira com o tal cara existe. Eu vou falar porque é que teve essa decisão de 5 a 0. Mas, ok, a primeira denúncia apresentada, né, tem mensagens trocadas entre o Lira e o Amorim, tem ali vinculações para compra de passagem aérea, troca de mensagens, estavam em contato. Evidências de proximidade abundam. Só que tem uma coisa, Vale o Bene. Larissa, quem é o titular da ação penal? Não é o Ministério Público? Sim. Se o Ministério Público diz que não há razão para abrir a ação penal, o que o Supremo vai fazer? É verdade. Ah, não, vamos abrir. Vamos abrir e vamos entregar para o Ministério Público que diz que não há razão para abrir. Vocês entenderam? Se o STF diz que não tem que investigar, quem que vai investigar? É o Ministério Público. Mas a PGR faz parte do Ministério Público. Então, quando a PGR diz que não tem o que investigar, não faz sentido. O STF vai estar devolvendo a investigação para quem está dizendo que não tem que investigar. Dá 5 a 0 mesmo. Atenção, na fase de inquérito, abre-se o inquérito ou não se abre o inquérito? Como nós sabemos, se disser respeito a Bolsonaro, a PGR vai dizer sempre não. Para abrir inquérito, o Ministro do Supremo decide. A Procuradoria opina e ele decide. No caso de abertura de ação penal, não. Isso aí. Daí a gente pode pensar aqui o que aconteceu para a Lindora trocar essa decisão da PGR. Daí seria entrar no reino da especulação. Não temos evidências para falar disso. Mas que faz sentido essa argumentação do reinado? Escuta, não faz sentido o STF ir contra a PGR, sendo que é o próprio Ministério Público que vai investigar? Infelizmente faz. Tem uma lógica de que, na verdade, seria um desperdício de recursos públicos. Você pensar uma investigação que a gente sabe que não vai acontecer. Porque a grande questão é a fase onde a coisa está. Se a gente já tivesse um inquérito pronto, tudo certinho, mas não é o caso. O julgamento era para tornar o Arthur Lira réu, ou seja, municiar um inquérito. E quem faria esse papel é justamente a PGR que disse no mês passado, mês retrasado agora, em abril, que não vamos mais investigar, a gente recomenda o arquivamento da ação. E como você disse, por que a PGR mudou tão radicalmente de posição, mesmo existindo as mensagens? Não sabemos. Mas, com um posicionamento tão enfático da PGR, é difícil você achar que o Supremo vai autorizar essa investigação que, basicamente, vai chegar na PGR. A PGR não vai fazer nada, porque ela tinha recomendado o arquivamento. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que, trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.